Minas Gerais, o nosso programa vai mostrar hoje as tendências da moda íntima. São várias peças maravilhosas e vale a pena conferir as dicas e modelos que vão dar mais charme e beleza ao seu corpo. Daqui a pouquinho você vai ver um belo desfile aqui no Hoje em Dia Minas. Mas esse é só um dos assuntos do programa de hoje. Bom dia, Flávia! Bom dia do Dudu, hein? Aposto que ele tem mais um desafio, né? É isso mesmo, Natália. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo de casa. Gente, o Dudu está lá no Batalhão do Corpo de Bombeiros pra mais um desafio. Será que é um treinamento de rapel? Eu não acredito, hein? É muita areia pro caminhãozinho dele. Vamos saber dele? E aí, Dudu, bom dia pra você. É rapel mesmo? Olha, bom dia, ladies! Tudo bem, Flávia? Tudo jóia, Dudu. Bom dia! Tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu tô aqui numa tranquilidade, numa paz. Muito obrigado a você que tá em casa aí pela sua audiência. Agora é com a gente. É a cabineirada aqui hoje em dia em Minas. Olha só. Primeiro tinha falado comigo que eu vim aqui mostrar essa Big Band aqui do Corpo de Bombeiros. Nós estamos aqui na Academia do Corpo de Bombeiros aqui da Poço Pena. E agora, nos últimos minutos, falaram comigo a respeito... Ozeitona, faz favor. Chega pertinho pra mostrar pro pessoal de casa. Olha só. Nós temos dois oficiais aqui do Corpo de Bombeiros. Lá em cima, mais dois. E eu tô achando que, pra variar, vai sobrar pra esse homem que tem o sinônimo da coragem. Da verdade, da força. Que é a minha pessoa. Podem me chamar aí do estúdio de Homem Estupendo. Olha só. Mostra aí. Ah, não. Pera aí, pera aí. Cabeça pra baixo? Pera aí, amigão. Coliseiro. Tudo bem? Como é que você chama? Custódio. Soldado. Soldado custódio. Tá aqui, ó. Positivo. Que ele tem a marca aqui também. Do tipo sanguíneo e tal. Só que eu... Pera aí, gente. Pra descer desse jeito de cabeça pra baixo, tem que ter muito treinamento, tem não? Tem que ter muita habilidade. Pois é, eu não tenho nenhuma. Então, nós vamos ficar aqui por conta de conversar, então, com a Big Benz, porque eu não tenho nenhuma habilidade pra descer nesse rapel. Vamos conversar com outro aqui, o Cabo Babeto. Tudo bem, Cabo? Só, é. Aqui, me falaram que tem que ter muita habilidade pra poder descer de cabeça pra baixo. É... Estão querendo me colocar numa fria pra descer de rapel. Pode ser normal, assim, do jeito que desce mesmo, sem inventar muita coisa? Principalmente se tratando, assim, quando você tem um certo medo, frio na barriga. Covardia mesmo? Não, é tranquilo. A descida é muito tranquila. É muito tranquilo? Tranquilo demais. De cabeça pra baixo também? Mais fácil ainda. Não, não. Pera aí, pera aí. Mais fácil pra vocês, que a gente tem que respeitar, tem um treinamento, um trabalho sensacional. Mas pra principiante, assim, meia boca. Que eu sou mais, assim, mais pra pão com ovo do que pra poder ter essa coragem toda pra descer de cabeça pra baixo, né? Não, é muito tranquilo. A segurança é feita aqui de baixo, não tem perigo, não. Não, né? Qual que é a segurança aqui de baixo, principalmente? Olha! Deixa eu ver aqui. Soldado Gisele, tudo bem? Tudo bem. É soldado mesmo que fala, né? Sim, soldado. Soldado Gisele. Me conta aqui. Você fica aqui embaixo fazendo o quê, especificamente? Por favor. Parece que a minha vida depende de você, viu, Gisele? É, eu faço a segurança de quem tá descendo ali de rapel. Se aconteceu qualquer coisa, a gente trava a corda dele e para de descer. Ah, então você é o freio, né? É. Tá bom, obrigado. Aliás, se falar em freio, a gente podia, Natália, Flávia Escalzo, a galera da produção do Hoje em Dia, que também dão freio aí nessas desafios aí, você não acha não? Ah, você não consegue fazer nada. Você tá com um pontinho só, você tem que correr atrás, Dudu. Não, não consegui fazer nada também, não. Eu já pedi pra você, sua feiosa, pra parar com esse negócio e ficar me humilhando aí pra todas essas Minas Gerais aí. E aqui, claro, nós vamos mostrar também essa Big Benz. Ah, mas até daqui a pouco, Dudu. Não, pode parar por aí. Para por aí. Não, a gente quer ver primeiro a força do rapel. Não, pera aí. Daqui a pouco a gente volta aí com você. E pode parar de mudar de assunto, hein? Não vem com banda, não. Quero. E a vocês, viu? Os médicos garantem que existe solução. E aqui você vai conhecer os alimentos e tratamentos que ajudam no desenvolvimento. Então fique ligado, é daqui a pouquinho. Olha, não são apenas as roupas que seguem ascendentes da estação. A moda íntima também muda. E você vai conhecer as ongeris que tem a cara de inverno, né? Pois é, a estilista Terezinha Faria vai ensinar como escolher a peça ideal para valorizar ainda mais a beleza de cada mulher. Né, Terezinha? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia. Vamos começar a mostrar a primeira modelo? Que ela só até fez uma abertura aqui com a Aratália. Linda. Os meninos aqui no estúdio já ficaram todos ligados. Hoje é daqueles dias, né, Flávia? Que o estúdio fica cheio de gente. Muitos homens aqui hoje. Muitos homens aqui. As peças realmente estão muito lindas. Fala pra gente, Terezinha. É uma camisola? É uma camisola. E como é que é? Como é que é o estilo dela? Bom, é uma camisola que é usada pra momentos especiais, né? O clichê, ele voltou com força, né? E essa peça é uma peça que tem bojo, um bojo desmoldado, que valoriza o colo. O clichê, ele alonga, né? A silhueta. Uma peça realmente muito bonita. Lembra um vestido longo mesmo. Isso, com certeza. É muito romântica, né? E essa agora é super sexy. É, essa daí é uma combinete, né? Ela, antigamente, as pessoas usavam essa peça sob a roupa, né? A antiga combinação. Ah, combinação. Já ouviu. Isso, mas vocês ouviu, né? Então, ela agora voltou pra ser usada, então, pra dormir, né? Com pra ser usada também sob um vestido. Aparecendo uma pequena parte da renda aqui embaixo. Ah, é verdade. Isso é lindo, né? Aparecendo um detalhezinho. Isso, é o boudoir, né? É super sensual. É, o desse que fiz. A moda veio da França, né? Então, você pode usar um vestido mais pronunciado. Então, aparecendo um tampa aqui no meio, mas contam a borda da... Isso. É, mas é rioso, né? É fácil o visual, é rio, né? Que legal. Isso, muito legal. E a nossa próxima modelo? Olha que linda essa! Esses abadinhos. Fala pra gente. Bom, essa deu uma peça que tem muito... É, é, muito... Tem até um lacinho atrás, olha. Que lindo, né? É, tem um lacinho. É uma peça de renda, né? Com babadinhos. Uma peça bastante sensual. A renda, né? Que tá em moda mesmo, né? E como nós trabalhamos muito fazendo lingerie, Essa noiva é uma peça... É, uma opção pra quem não quer uma camisola longa. Pra noite de novo mesmo? Pra noite de novo. Aí ela pode fazer uma opção por essa peça. Isso, é. Essa camisola, ela sai no branco, no preto e no vermelho. Mas qualquer pessoa, né? Eu, pessoalmente, faço mais a coxinha. Da coxinha, né? Isso aí, então. Agora, e as oncinhas? Vão continuar a moda? Sim, continua mesmo nesse inverno. Tá aí, aí está um pequeno onça, né? E nós até vamos apresentar também, em conjunto. Legal. A oncinha. E como é... Tem a oncinha aí? Cadê ela? Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho. Ah, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Aguardem. Aguardem. Muito bem. A gente viu, são peças muito bacanas, né, Terezinha? Obrigada. Bom, gente, durante o desfile, a gente ouviu ao vivo a sensacional banda Bios, do Corpo de Bombeiros, direto do batalhão, onde o Dudu vai estar lá para encarar o desafio, né? É, eu não sei se ele vai encarar isso, não, hein? Pois é, então. E agora o Dudu está lá, tocando a bandinha, fazendo a gente esquecer, né? Daqui a pouco a gente vai para lá e vai mostrar para vocês. Bom, e quando o assunto é altura, muita criança e pré-adolescente fica meio triste. E por isso eles se sentem, por isso que eles se sentem muito baixinhos perto dos colegas. Mas alguns tratamentos podem ajudar no desenvolvimento da garotada. Veja na reportagem de Ellen Oliveira.